Coloca a reportagem no ar. São 750 metros de extensão. Maringá ganhou mais uma via destinada aos ciclistas. Foi inaugurada a ciclovia da Avenida Mário Clapier, no Jardim Universitário. A cerimônia aconteceu na Praça Pioneiro Jacinto Ferreira Branco e contou com a participação de autoridades da cidade. Ela faz parte do nosso projeto de aumentar bastante a malha cicloviária de Maringá e de unir os trechos de ciclovia. Isso é importante, porque daí você faz toda uma malha onde as pessoas se sintam estimuladas a usar bicicleta, não só para o lazer, para a recriação, para a prática de esportes, mas como um meio de transporte que a gente tem incentivado. O investimento foi de R$ 627 mil, recursos do município. A nova ciclovia liga outras já existentes e, de acordo com a Prefeitura, chega a bairros distantes. É uma ciclovia estratégica, na verdade, apesar de ela ser curta, mas ela liga ciclovias existentes já na cidade, que é uma demanda da população fazer a integração dessas ciclovias. Isso está acontecendo, duas ciclovias muito importantes já existem aqui, a da Avenida Mandacaru e a que desce aqui para o lado oeste da cidade. Então, essa ciclovia faz a interligação com uma ciclovia existente ali na Universidade Estadual de Maringá também, que em breve vai ser conectada à ciclovia da Avenida Serra Azul através do eixo monumental. Com a obra, Maringá chega a 45 quilômetros de ciclovias. E nos próximos meses, a previsão é de que este número aumente, com projetos a serem executados em outras importantes avenidas da cidade. No ano que vem, começam as obras da ciclovia da Avenida Tuiuti. Já temos os recursos assegurados, é um projeto muito bem feito, é uma ciclovia diferente, tem postos para você encher o pneu da bicicleta, ferramentas para fazer algum reparo, vai ter hidrantes para os ciclistas poderem se hidratarem. Então, é uma ciclovia muito especial que a gente vai fazer também na Avenida Tuiuti. Concluindo o ano que vem o nosso mandato, dando início também à ciclovia da Guaia-Pó, fechando então uma área cicloviária, estimulando o uso dela como meio de transporte. Está aí o secretário e o prefeito falando e anunciando outras duas ciclovias para Maringá, né? Essa da Capilera do Binat, você indo do HU, a descida vai beleza. Agora para subir dos blocos da UEN ali para cima, é uma subidão, né? Não, mas os bicicleta, como disse, troca a marcha aí e vamos subir, né moçada? Boa! E é mais uma ciclovia inaugurada aqui em Maringá. E vai ter lá da Tuiuti, da Guaia-Pó, um ponto de enche-pneu, negócio para refrescar. Ah, eu acho que aquele bebedor de água que nós mostrou aquela veia lá, que deu uma polêmica lá, que tem o negócio da água para os cachorros, não é? Eu acho que é, né? Porque lá são a fumaça da água que é para refrescar, né? Será que aqueles bebedor lá que vão instalar lá na Tuiuti ou na Guaia-Pó? Eu estou achando que é, hein? Está aí mais uma ciclovia inaugurada aqui em Maringá. No f...